Limpeza intestinal Segundo os especialistas, a maioria dos transtornos de saúde são as consequências de um intestino intoxicado. Porque simplesmente a tradição de comer e beber comidas carregadas com conservantes químicos, farinha branca, açúcar, gorduras saturadas, frituras, produtos gordurosos derivados de leite, cigarros, bebidas alcoólicas e o ar que respiramos causam um acúmulo de material fecal parado dentro do intestino. O intestino é um sistema de descarga, porém, com a negligência e o abuso se converte em uma lixeira. Quando está limpo e normal, estamos bem infelizes, mas se deixarmos ele parar, destilará venenos, fermentação, e apodrecimento, envenenando o cérebro, sistema nervoso, coração, os pulmões, o sangue, os órgãos digestivos e todo o corpo em geral. Imagine se você não escovasse os dentes por seis meses. O que aconteceria com a sua boca? Imagine se você não tomasse banho por seis meses, dez anos ou vinte anos. O que aconteceria com o seu corpo? Isso é o que pode estar acontecendo dentro do seu corpo e do seu sistema intestinal. Você sabia que a cada dez pessoas, oito têm parasita no seu intestino? Se você não acredita, leia o livro da autora Heloisa Gittelmann. Você sabia que uma pessoa comum tem de um a dez quilos de fezes e todo tipo de sujeira no seu intestino? Você sabia que um pedaço de carne apodrece mais rápido no intestino do que se for deixado fora da geladeira? Vivemos em uma era química. Você sabia que em nosso país, todos os dias, comemos mais de dois mil aditivos nas comidas industrializadas? Como inseticidas, fertilizantes, conservantes e corantes artificiais? Organizações internacionais com atuação na área ambiental revelaram em 1990 que as indústrias do nosso país despejaram mais de 2 bilhões, 498 milhões de litros de gases químicos. E em 1995, esse volume aumentou para 428 bilhões de litros de gases químicos. Você sabia que aproximadamente 40% da produção de antibióticos é utilizada na indústria da carne bovina? E que quando você come um pedaço de carne pode estar ingerindo antibióticos que podem prejudicar o seu sistema imunológico, ou seja, as defesas do seu corpo? Você sabia que o frango que você compra no supermercado traz hormônios que podem provocar problemas e desequilíbrio hormonal no seu corpo? Concluímos então que a morte começa no intestino e não nos preocupamos em fazer uma limpeza intestinal. Com essa atitude, pouco a pouco estamos cometendo suicídio. O acúmulo de fezes pode causar um estado de apodrecimento que pode resultar em muitas enfermidades como Diabetes, inflamação do fígado, intestino preso, cansaço, sobrepeso, rugas, envelhecimento precoce, infecções, pressão alta, defeitos físicos, colesterol, pulmões enfraquecidos, mau cheiro, olheiras, dores de cabeça, enxaquecas, câncer, psoríase e acne. No ano passado, mais de 150 mil pessoas morreram de câncer de intestino nos Estados Unidos. O Dr. John Christopher, cientista internacional e autor de vários livros de nutrição, afirma que a maioria das enfermidades são resultados de intoxicações que causam as deficiências no nosso corpo. Ouça agora o relato do estado de uma pessoa há 10 anos atrás. Eu estava em mau estado de saúde, como muitos de vocês podem se encontrar agora. Estava com queda de cabelos, tinha um abdômen grande e inchado, olheira, frieiras que me doíam os pés, não importava quantas vezes eu tomava banho. Estava com o fígado inflamado e me sentia fraco. E toda tarde me sentava em uma poltrona e dormia por duas a três horas, sem ânimo para nada. Então, fiz o que muitos fazem. Procurei meu médico, que imediatamente me internou para fazer uma bateria de exames. Depois de três dias fazendo exames de sangue, fezes e radiografias, os médicos informaram que havia encontrado um problema com meu intestino e que dentro de seis semanas seria operado para fazer uma colostomia, ou seja, cortar de 30 a 40 centímetros do meu intestino. Decepcionado, fui para minha casa. Em uma tarde, depois de dois dias, pensei até em me matar. Porém, graças a uma amiga que soube do meu problema, me recomendou que fizesse uma limpeza intestinal. No primeiro momento, eu não acreditei nela. Ela não era uma médica. No entanto, ela percebendo a minha estupidez, insistiu que eu visitasse um médico naturalista. E ele, consciente do meu problema, receitou uma limpeza intestinal. Segui suas instruções e quase que no mesmo dia comecei a evacuar um excremento negro com um cheiro muito ruim, que me dava vontade até de vomitar. Assim foi por vários dias, três a quatro vezes no banheiro e pouco a pouco comecei a me sentir melhor. Comecei a perder peso, minha barriga começou a diminuir, as manchas do rosto e as olheiras desapareceram. Seis semanas depois, ao me apresentar no hospital para a cirurgia, insisti que os médicos examinassem novamente o meu intestino e refizessem os demais exames ou não permitiria a cirurgia. Depois de relutarem, decidiram repetir os exames. Então encontraram com grande surpresa um intestino limpo e saudável e que não seria necessário nenhuma intervenção cirúrgica. Poucos dias depois, fui estudar com o médico naturalista e pude testemunhar muita gente que havia deixado as injeções de insulina, pessoas com paralisia que andavam, pessoas que haviam se curado de câncer e muito mais. Na verdade,